FALOU FALOU CB650R, como é que dá uma voltinha? Pelo menos as ruas a gente tem uma dessa aqui mais equilibrada que as ruas. Parece que estou em uma bicicletinha. O treio não gostei muito não, mas talvez seja porque esteja nova. Bozinha então, nem se fala. Bozinha de pop100, aliás até pop100 é mais alta. Vamos ver a 40 em sexta. Essa porra sem matador. É, deixa eu ter uma aceleradinha a base. Boa. 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 22 km com litro 22 km com litro 22 km com litro 22 km com litro Vamos lá. 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 1.447 km. Vamos lá. 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 Vistas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou muito assustado.